Olá e sejam bem-vindos a mais um Contact New Jersey. De modo a melhor servir os habitantes da cidade de Newark, em meados do século XX foi criada uma estação de ambulâncias de serviço voluntário. Hoje, a comunidade continua a agradecer o serviço destes benfeitores. E o seu presidente é português. Em tempos difíceis, pensamos sempre no serviço de urgência e nas ambulâncias. Em 1952, foi formado em Newark o Ironbound Ambulance Square, uma organização independente que nunca contou com financiamento federal ou municipal. A sua missão é servir a comunidade comprometendo-se em chegar ao local o mais rapidamente possível. De forma a angariar fundos para a sua continuidade, organizam jantares e eventos e, no último, o contacto não faltou e foi conhecer a organização que tem prestado o seu serviço de forma voluntária. As pessoas dão donações privadas para a gente, pessoas na comunidade que querem fazer trabalho voluntário, ajudar de maneiras diferentes para ajudar na comunidade que elas vivem. Não é só preciso ser um EMT para andar na ambulância, mas também precisamos de pessoas para fazer trabalhos diferentes no nosso prédio. Ao longo dos anos, a comunidade tem aderido e reconhecido o esforço destes verdadeiros heróis. É uma ambulância que, com grandes sacrifícios, se tem mantido ativa. É uma ambulância muito necessária para essa comunidade e eu acho que era uma das causas que toda a gente no Ironbound devia colaborar, porque, de facto, a ambulância pode salvar a vida e salva a vida a muita gente. A comunidade apoia. As pessoas, quando a gente chega lá, estão sempre contentes que a gente chega lá quando precisam da ambulância e não. Elas não querem estar à espera 20, 30, 40 minutos de uma ambulância do Estado. A coisa mais importante para a comunidade é que, quando eles chamam a ambulância, a gente pode responder de 5 ou 10 minutos ou menos para ajudar as pessoas que precisam ajuda. O Jantar Convívio foi uma ocasião para os representantes deste grupo de ambulância se terem encontrado e homenageado aqueles que têm prestado o seu apoio. Para além de se terem homenageado os convidados, ainda houve tempo para reconhecer o esforço de Manoel Oliveira. Eu acho que ele é um líder muito entusiasta. Eu vejo o amor que as pessoas têm dele, que nós vimos na sala demonstrado hoje. E as pessoas realmente querem estar aqui para ajudar a sua comunidade, ajudar a sua pessoas e estar lá para eles no seu tempo de necessidade. É maravilhoso. A sua vontade de ajudar os outros assume diferentes formas. Para além do serviço voluntário prestado como presidente desta organização, Manoel pertence a um grupo de motoqueiros conhecido como EMS Angels MC, espalhado pelo mundo, cujo objetivo é a engariação de fundos para a caridade. Arranjamos muitas donações para organizações diferentes e somos todos membros da ambulância também. A gente fazemos mais só de fazer serviços médicos, também juntamos muito dinheiro para pessoas com o grupo do EMS Angels, que ajuda pessoas na comunidade. Ficou assim a conhecer a história desta organização, liderada pelo português Manoel Oliveira. Alguém que se comprometeu em fazer tudo ao seu alcance para ajudar a comunidade nos momentos mais urgentes.